Entrevista com o preparador físico do Botafogo, Diego Melo, a primeira pergunta. Professor, até o jogo contra o São José serão praticamente 13 dias de treino, contando o início dessa semana. Como está sendo feito o trabalho? O que vocês pretendem intensificar nos próximos dias? É um prazer estar falando com vocês. Nosso trabalho iniciou com as avaliações clínicas, as avaliações físicas. Toda com suporte da parte médica, da parte fisioterápica. E, concomitantemente com isso, depois de um mapeamento individual dos atletas, para que todos tenham uma melhor performance, nós vamos, como objetivo geral, aumentar os níveis de força dos atletas, para que a gente consiga competir cada vez mais, do primeiro minuto até o último minuto do jogo. Professor, desde a chegada do Argel, a opinião da grande maioria é que o Botafogo cresceu no segundo tempo. Isso é comprovado também nos números. Dos nove gols feitos com o treinador, seis foram no segundo tempo. Por que o time apresenta essa melhora na etapa complementar? Os números falam exatamente com a realidade da nossa semana de trabalho. O primeiro ponto para um time conseguir os objetivos é ele estar organizado. Então, o método do Argel, muito organizado dentro de campo, isso tudo dá um maior suporte para a parte física. E, consequentemente, quando as oportunidades aparecem, independente se for no primeiro ou se for no último minuto de jogo, para o time seguir competindo mais do que os demais. Porque o nosso objetivo é trazer o resultado positivo. Melo, na entrevista de apresentação, o Walter disse que conhece você e também o elogiou bastante. De onde conhece o Walter e como será o trabalho com ele? O Walter é do Rio Grande do Sul, trabalhou bastante tempo lá no Rio Grande do Sul. Sempre teve destaque no seu futebol, fazendo gols. E eu conheço ele do futebol, do meio mesmo. E o trabalho que nós vamos fazer para ele vai ser o trabalho em cima de um mapeamento muscular todo, que ele vai ter condições de suportar. Nós temos todo o suporte aqui da parte da nutrição, da parte da fisioterapia, da parte médica, para que ele consiga ter a sua melhor performance aqui e competindo durante todas as partidas. O trabalho com o Walter vai ser muito próximo com o que eu cheguei aqui no clube e recebi. Tinha alguns jogadores com um percentual de gordura acima do aceitável, atleticamente. Nós conseguimos reconduzir isso com novos hábitos, novas performances. E todos eles hoje estão em um padrão do clube, com o percentual de gordura da exigência do Argel. Então o Walter não vai fugir disso, nós vamos colocar ele para performar na sua melhor versão. Já tive essa experiência também com outros jogadores acima do peso. Isso é uma situação normal, nada disso foge da nossa realidade. O mais importante é que eles rendam dentro de campo. Professor, o clube apresenta um baixo número de lesões, principalmente após a sua chegada no clube. Qual o fator preponderante para isso? A parte de fisiologia do clube vem colaborando também? Todos os setores do clube são grandes colaboradores. E nós estamos sempre com o mesmo objetivo, que é dar um melhor em performance para o clube, dar um melhor em rendimento. E ter também o desejo de que todos os jogadores estejam aptos a poder mostrar o seu melhor trabalho, a sua melhor versão. Então isso tudo é um trabalho que a gente vem cada dia mais fortalecendo e potencializando os indivíduos. Mello, para finalizar com você, você chegou ao Botafogo em abril junto com o Argel. Gostaria que você falasse como começou a sua carreira, quais os clubes que passou. Você também costuma trabalhar individualmente com alguns jogadores que te procuram quando estão sem clube ou querem uma preparação especial? Bom, iniciei a minha carreira no Rio Grande do Sul, trabalhei no Grêmio, depois trabalhei também na Bahia, trabalhei no Campeonato Paranaense também. Quando os jogadores estão sem clubes ou quando eles vêm de alguma lesão, eles me procuram para que eu possa dar um suporte melhor na parte de rendimento mesmo, performar, que esse é o objetivo de cada indivíduo, encontrar a sua melhor performance. Eu acredito que não dar repetidas lesões aos jogadores e manter eles em alto nível ocasiona esse retorno positivo que eu tenho dos atletas. E aí